E a partir de hoje começa uma nova fase da vacinação bivalente, agora para grávidas e mães que acabaram de ter o bebê. Rubens Nakato está ao vivo com a gente e fala sobre isso. Nakato, quais as orientações então para essa nova fase da vacinação? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Principais orientações, ter ali o esquema vacinal básico e também o intervalo mínimo exigido de quatro meses entre as doses para então ser imunizadas aí essas mulheres com abivalente. Então gestantes hipoéperas podem procurar em Presidente Prudente. Todas as salas de vacina são 27 no município das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Vale lembrar que é bom levar ali um documento ou até mesmo a carteirinha de vacinação para facilitar o trabalho, agilizar inclusive para tomar a dose. Já em Arassatuba, atendimento também das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, de segunda à sexta-feira em todas as unidades de saúde. Já a UBS da zona urbana das 7h da manhã até as 7h da noite e unidades do Planalto, Humoarama 1 e Pedro PR das 7h da manhã até as 10h da noite. Terminando com São José do Rio Preto, unidades básicas de saúde atendendo gestantes hipoéperas nesta terceira etapa dessa vacinação com abivalente. Também de segunda à sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Reforçando então, para tomar a vacina é preciso estar ali com o esquema vacinal básico e o intervalo mínimo de quatro meses entre as doses. Jéssica. Exatamente, como a gente tem mostrado, as etapas vêm avançando com uma certa rapidez. Então, se você ainda não completou o seu esquema vacinal, corre já na UBS, faça esse complemento da imunização para na hora que é abivalente já estar disponível para o seu público, para a sua faixa etária, você já correr e garantir essa dose. Obrigada, Nakato.